1, 2, 3, 4, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 9, 10 Sinta o cheiro do Felipe. Você pegou, senhor? Claro que não! Ali, ó. O inimigo! Posição! É que eu me disse, senhor. É que eu me disse, senhor. É que eu me disse, senhor. Se enganei, fez a aparência. Formação! Isso não é maior do que o de ontem. É diferente. Nós dois Jets, pulsamos. Temos que pulsar cada inimigo de dia. E é pra isso que treinamos, nos esforçamos. Por isso que batalhamos. E é pra isso que treinamos. Pra chegar nesse dia, todos os dias. Tirar você do nosso caminho. Mais bem, soldados. Soldados! Formação! Não, senhor! Você não sobe a tropa de Cristo? Sim, senhor! Não foi pra isso que nós treinamos? Sim, senhor! Para de tremer? Não foi pra isso que nós nos esforçamos? Sim, senhor! Soldado Valentins! Sim, senhor! Para! Eu? Esse é meu soldado. Olha como ele se move! Polo do outro lugar, senhor! Como um parque? Você tá de louco? Newbox, senhor! Newbox, senhor! Eu menti, senhor! Metiu? Meti, senhor! Pra que você mentiu? Eu falei que eu fui sair em ser brincade de futebol, senhor! Soldado? Você não tá orando? Não, senhor! Quanto tempo que você não ora? Patrícia, você manda o senhor. Você manda o senhor, ó soldado. Misericórdia, faz quatro pós de chinelo aí. Um, dois, três, quatro. Sim, foi o senhor. Volta lá. Gente, você nunca vai deixar de ser um estagiário. O senhor é mais corajoso. Vamos lá. Sim, senhor. É com você. Eu, senhor. Não posso, senhor. Como não pode? Eu não posso, senhor. Como não pode? Eu invejo, senhor. Você não era a tropa de que se inveja? Eu queria ser capitão, senhor. Tem vez de mim, senhor? Sim, senhor. Não, senhor. Quanto tempo você não perdeu aqui? Dois meses, senhor. Quem é esse? Ele se apresentou hoje. Que misericórdia, soldado. Faz cinco flexão. Cinco flexão, senhor. Cinco flexão. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, senhor. Bota pro gráfico. E... Tá acontecendo com meus soldados? Agora eu vou chamar a minha arma secreta. Ele vai tirar você daí. E esse óculos estranho também. Vai lá. Medroso. Medroso, senhor! Desculpa a preguiça. Medroso, senhor! Ah, é. Só que faz. Vai lá. Mostra o que você sabe fazer. Você se entende? É! Você... Não pô, senhor! Por que não pode? Não! Não! Da, bruta! Da, bruta! Da, bruta! Soldado, tá comendo demais! Sim, senhor! Preguiça, tá mijando! Não, senhor! Soldado. Faz três. Faz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Pronto, senhor! Bora pro lugar! Um, dois, cabarelos e capitão! E agora, Monte Cristo! Quem é você? Senhor! Soldado do Maromba, senhor? Sim, senhor! Mas eu não sentava! No banheiro! Desculpa, senhor! Tanto vai! Quantos mais soldados melhor! Sim, senhor! Tô aí! Vai lá! Posso voltar pro banheiro, senhor? Não! Mísseis e forte, senhor! Abordado do céu, senhor! Abordado do céu? Sim, senhor! Eu sou o capitão e eu tô lasagia! Deixa eu acordar, senhor! Não tô servindo, senhor! Por que não? É a briga, senhor! A briga, você brigou, soldado? Briga aí, senhor! Por que aí você brigou? Com o pastor, senhor! Com o pastor, senhor! Brigou? Quer dizer, qual é o meu soldado? Por que aí você brigou com o pastor? Ele pode deixar eu cantar com o mundo, senhor! Você brigou? Eu queria cantar uma rostra do outro. Ah! Nossa! Não importa, você esquece! Mas se continuar sendo uma vergonha, eu como capitão tenho que fazer tudo sozinho! Eu vou... Não! 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 Eu arriscarei minha vida! Isso que fala tanto que começou... Ei! Tchau! Não! O que disse? O que disse... Silvia! Silvia! Você mudou a morrer... Estar pra morrer! O que é que foi? Calma, senhor amigo... Não! O que têm muitas dealer da nossa Zereza? Salma... Calma, calma, calma... Segunda vez, senhoras da semana Eu entrei aqui Vai desde o nosso general maior Não chore Aqui, soldado Eu peço vocês Posso ler, senhor? Por que não pode? Está ao contrário Lê aqui, soldado Não consigo ler, senhor Por que não? Não consegue ler? Sim E você, soldado? Eu não sei ler Está aqui Efésios, capítulo 6, versículo 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais vestir no dia mau E havendo feito tudo, ficar firmes Estais por firmes, tendo singindo os nossos longos com a verdade Vestindo a coroça da justiça Os calçados dos pés na preparação do evangelho da paz Tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inclamados em mim Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Oramos em todo o tempo Soldados? Vocês têm orado? Não, senhor! Vocês têm vigiado? Não, senhor! Vocês estão vestidos? Não, senhor! Não estão vestidos? Sim, senhor! A armadura de Deus! Não, senhor! Não, senhor! Então vamos orar! Sim, senhor! De joelhos Aqui, aqui, esquerda Toda a gula Toda a gula Toda a gula Senhor Precisamos Precisamos Da tua armadura Da tua armadura Porque somos fracos Porque somos fracos Sem ti Sem ti Não podemos vencer Não podemos vencer Senhor Jesus Senhor Jesus Esteja conosco Esteja conosco Fortalece nessa hora Fortalece nessa hora Com a tua armadura Com a tua armadura Te pedimos em nome de Jesus Te pedimos em nome de Jesus Amém Amém Te peço, soldados Tiago Tiago Capítulo 4 Versículo 7 Está escrito Sujeitar-nos a Deus Resistir ao Tiago E ele fugirá de fora Lá Ali está o inimigo Está o senhor Ataca 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 Ataca